No próximo sábado, dia 11 de março, o Senar Goiás e parceiros realizam o Staragro Innovation. O Pedro Camilo, que é diretor de TI do sistema FAEG, Senar e FAG, veio aqui explicar pra gente um pouquinho mais desse evento e a importância dele para o agro goiano. Pedro, seja bem-vindo. Conta mais pra gente. Obrigado. Bem, o Staragro Innovation é o pontapé inicial de uma rota de inovação que o Senar Goiás preparou em 2023. O nosso objetivo principal é conectar os diversos atores do ecossistema de inovação, sendo ele empresas parceiras, instituições representativas, empreendedores, produtores rurais e também as agtechs, as startups voltadas para o agronegócio. E baseado em uma pesquisa recentemente realizada pela Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, que demonstra que quase 80% dos produtores rurais utilizam ao menos uma tecnologia em sua propriedade, nós percebemos a importância de nós formarmos novas lideranças para que nós possamos facilitar ainda mais a conexão dessas soluções com o nosso público-alvo, o produtor rural. Então, nesse dia, nós fomentaremos principalmente o pilar principal, a preparação dessas pessoas para que essa conexão aconteça. Isso, Pedro. E qual que é toda a programação? Você pode adiantar um pouco pra gente? Claro. A programação, ela foi focada principalmente em casos de sucesso, onde nós estaremos trazendo principalmente palestrantes de renome, inclusive nacional, para que ele possa compartilhar experiência no desenvolvimento de processos de inovação. Nesse dia, nós também faremos o lançamento de um programa especial de bioinsumos, criado em parceria com a Embrapa, Arroz e Feijão, e também o caso de sucesso de uma produtora rural que conseguiu implementar em sua propriedade essa tecnologia de bioinsumos, ou seja, mostrando na prática como é aplicar a tecnologia no campo. Agora, Pedro, o evento acontece no Shopping Passeio das Águas, viu, gente? E tem vagas abertas para o público. Como que faz para se inscrever? Perfeito, Nayara. Mais um evento em parceria com o Shopping Passeio das Águas, que nós esperamos, mais uma vez, colocar ali para a população a oportunidade do que o campo pode oferecer. Temos, sim, algumas vagas disponíveis, poucas vagas, mas ainda nós temos vagas disponíveis. E quem quiser participar, basta se inscrever no nosso site, campoleb.sistemafaeg.com.br. Neste evento, especialmente, nós faremos a ação dentro de uma sala de cinema, para que o nosso público possa ali se sentir à vontade em participar e absorver o máximo possível de informação nesse dia que nós nos preparamos tão especialmente para o nosso público. Ai, que legal. Parabéns, mais uma vez. Proporcionar tudo isso, até mesmo para as pessoas que ainda não são do agro, mas podem ser, né? É só participar, viu, gente, que o Pedro disse que as vagas são limitadas. Informações aí na sua tela. Obrigada, mais uma vez. Eu agradeço, Nayara. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade.